É só na sul, cotidiano difícil, mantenho conceber que não vou tentar por ti É só na sul, cotidiano difícil, mantenho conceber que não vou tentar por ti O que eu desisto, preciso chamar do recado Eu tenho o alvo a dizer, não vou ficar calado Lá do corpo um currado, não dá-me como esse seu Mas a minha vida, minha vida, vida pro meu pai O Deus pode sacrificar, se não me deixa andar Campeãozinho faz a mão, meu pai tá lá, tô todo lado Absurdo, não me luto, tudo tudo, dinheiro sujo, não te metem, me faz o futuro Mas não sabemos, já guiado, pensa bem, vai lá, não adianta a massa É todo o raca, é mundo cão, você tem que chão, não só e transcoce A bebê é dada, tá quedada, não não só e pra trota Jogaçudo, conheço o povo, todo indivíduo, tanta promessa e rolação Acaba grito, de Vila Olímpia, Gostinha, onde? Olha lá, se liga aí, lá está, é o barulhão E oi, o marco, a gente não vê que ele tá agindo Só que vence a casa, que ele tem que chique É nem um frio, tem que chique, tem que chique, tem que chique Tem que chique, tem que chique, tem que chique, tem que chique, tem que chique Pela ódio, um abogento, um negócio, um tremendo, um interlírio, um judebo, uma tarde por novembro Já tinha títio, nada do nome, só mais velho, de Globo, o Tiferone, do mundo interno Que ficou, demorou, numa show, no migrão a tarde, solta forte, ainda tem uma analisada E o mundo é mais do meio novo, um bebê, um chagate E o Eduardo, muito louco, num facharate O São Paulo, o meu, o povo, toca, pita, vale Ouvindo, a chora, fazia, o pague E o meu, em Chico, abalou, abalou, de lá E o meu, em Chico, abalou, 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 de lá Ou Bandei o procedente, eu não vou pensar com o dia É Jodacu, maluco O dia de ano difícil Bandei o procedente, eu não vou pensar com o dia Jodacu, Jodacu, Jodacu O louco se torre de Deus E aí, tchau Eu não sei que a pés de mais um, tchau Que dói do cano de maluco Sangue bom, sangue bom, sangue bom Sangue bom, sangue bom Enquanto isso, tudo parecido Nada resolvido, profina sem grito No bolso nem um vínculo Mas um proibido terminou Grande a festa em gol Nós queremos, nós estávamos, tábamos Até que não, é Pro que justo O povo do pinheiro de um curar Que já temos de barra O crise evolui de barro Passo a passo Mas um criante na cadeia Sostentou o poluismo Geral de ferir Criminosa Até o choque Hoje digo setembro É tanto bom Quem de morte Hoje a noite Eu tinha ali Fala aqui Pentei, misto e confiante Vestimento é branca, punha É duvente É quente Vira de frente É muita calma nessa zona Além da vaca Ela, quem sabe, faz a ordem, nunca paga, conquista Sou garçudo, te dividir, te vai, sou covilagem Sou sabonagem, bate, limpo, pinotado, viará Só fico aceita, perigo é com paceta E gente, hoje a mão, não necessário, alguns momentos Sou garçudo, é independente, vai tarde Criança na escola, é isso, é na tendência Tem paciência, é a chave do problema Só não esquenta e na prova, é mais da vida em qualquer coisa É um menino na Itália, a sua política mata Não tem emprego, periferia, falta fada O ladrão de arma, só de fuzil e de gravada É sempre, cena de terror, chama de bala Gente, é, será, sim, vários vão subir, ti, ti, ti E subindo, tito, atado, é bem, sim É, tem a pressão, desacrediça, vai, sim Saber como é que é, não é domínio É sempre um dito, eu dito, tem um em cada put Imaginal, alado, conceituado, guerreiro, aceitado Desconfiado, com tudo do seu lado Criança é tão fácil, e me dê bem Fui descoço contra Jornal da Sul São ouve'. Sociedade-se é super notificante, e outras coisas hoje, e-mail e-mail, só com alguém aqui, e-mail, só com um numero body~! Valicional 3, Valicional 3 Val transient 7 07 Esquerda em missão a hora em verρά a essa situação, agora você me ly聞am com um caso, e miljrdão, Tarela. Guardem-la agora que me dê tudo, . . . . . O Pai Celestial agora ilumina o meu caminho Se tiver a minha alma, nunca me deixe no chão Su-sobrevivência, relato no cabelo Seja como nós, seja consciente Mante que você é o su-sobrevivente Que é nós! Valeu! Eita a vontade! Muito louco! Eita a vontade! Eita a vontade! Aí!